Com este livro de feitiço eu tenho mais poder Decido até quem vive e quem é que vai morrer Jacarés da ilha já podem comemorar Pois a macacada aqui da ilha está para acabar Enfeitiçados com meu poder Insetos desesperados todos por mim esmagados Donkey Kong vai vir aos meus pés e dar um beijo Vou pegar as bananas transformar tudo em queijo Holograma do crank vou prender num garrafão Penduro na parede vou usar de lampião Monarca do universo me sinto poderoso Vão me reverenciar isso vai ser maravilhoso Enfeitiçados com meu poder Insetos desesperados todos por mim esmagados Enfeitiçados desesperados Eles vão ser porcos e ratos e vão ser destroçados Tchau 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 Tchau